Diz pro ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você série Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Música como eu quero, o que de abelha Então vamos lá, o ritmo que a gente vai usar nessa música vai ser o ritmo de balanço Só isso Bom, na primeira parte da música a gente vai chamar de parte A A gente vai fazer o ritmo uma vez em dó maior Uma vez em sol maior Uma vez em lá menor E uma vez em fá com sétima maior E pra quem já faz pestana, pode fazer o fá assim A gente faz essa sequência duas vezes Então, parte A vai ficar Diz pro ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você segue Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Próxima parte, a gente vai chamar de parte B A gente faz o ritmo uma vez em lá menor Uma vez em mi menor E duas vezes em fá com sétima maior Ou fá E a gente faz essa sequência duas vezes Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Bom, agora a gente repete a parte A e a parte B Só vai mudar a letra O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si Você por mim Mas nada Eu quero você como eu quero Bom, antes de passar para a próxima parte Eu gostaria de falar a respeito da apostila O ebook aqui do nosso canal Que é um material onde tanto os ritmos quanto os acordes Aparecem exatamente da forma com que eles são apresentados aqui na tela Lá a gente tem o desenho do ritmo E logo abaixo a gente tem ali um link De aula aqui no canal Exemplificando E com música para poder praticar Além do ebook A gente ainda envia de brinde Média de 80 cifras Das músicas simplificadas aqui do canal Ele pode ser adquirido diretamente comigo Através desse telefone que tá aparecendo aqui na tela Então vamos lá A próxima parte A gente vai chamar de parte C A gente vai fazer o ritmo Uma vez em Ré menor Uma vez em Fá com sétima maior Ou Fá Uma vez em Dó maior Uma vez em Sol maior Depois a gente faz Uma vez em Ré menor E três vezes em Fá com sétima maior A gente faz essa sequência Também duas vezes Então essa parte vai ficar Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bom, e o restante da música Vão ser só repetição dessas partes Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Porque toda semana tem vídeos como este Tchau Obrigado.